Eu estou aqui ao lado do grande governador Cláudio Castro, ele que tem coisa boa para falar, gente. Obrigado por ter me recebido aqui, governador. Gente, dia de vitória para o Rio de Janeiro. Uma luta que eu estou há quatro anos e tenho ladeado com o Austin em últimos dois anos. E desde que o Austin entrou, aquilo que parecia não ter saída, como diria a questão, né? É, nunca é indo, indo. Hoje está se tornando realidade, que é a finalização da obra da Estação Gávea, da linha 4 do metrô. Foi aprovado no TCE a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que só precisa agora da homologação do Tribunal de Justiça, que já foi bem conversado, para que a gente possa, de uma vez por todas, terminar essa obra, tirar aquela água de lá, que apesar dos laus dizerem que está tudo bem, o metrô de São Paulo também dizia que estava tudo bem e um dia caiu. Verdade. Então, eu e o Austin temos trabalhado com essa devoção à população, com esse respeito à vida de todo mundo que está ali. Conseguimos que a mesma concessionária contratasse as empresas que já tinham feito, para que não haja descontinuidade na questão da responsabilização. E o Estado vai colocar 97 milhões e a concessionária mais 600 milhões. Mas eu estava falando para o Austin aqui, como o seguro morreu de velho, nós também vamos separar mais 300 milhões para que tenhamos a garantir o Austin, que a sobra não vai parar em hipótese alguma. Eu vou deixar separadinho lá, para não usar, mas eu vou deixar separadinho mais 300 milhões para que a gente possa ir. O Austin fica assim, governador, tem que ser no seu governo, no seu governo. E eu falo o seguinte, tem que ser para vocês. Entengar o povo, né? Entengar o povo, vocês têm que ter esse benefício e a gente vai tentar muito entregar essa obra antes do fim do dia 2026, mas tenho certeza que o principal é uma obra bem feita, com segurança e virar o Austin, de vez, essa página triste de uma obra tão tempada. Ainda assim, acrescentando, o senhor destravou o sistema de expansão do metrô. Tudo estava travado ali nesse processo judicial. Daqui para frente, o senhor vai poder licitar os projetos de modelagem, de expansão para Niterói, São Gonçalo, Recreio dos Bandeirantes, Estácio de Sá, Praça 15. Governador Cláudio Castro já deixa um legado no sistema de metrô do Rio de Janeiro. Isso aí, gente. Estamos muito orgulhosos, felizes, a certeza de que combatemos um bom combate, guardamos a fé e hoje é um dia de vitória. Obrigado, senhor. Um abraço. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.